Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, passando aqui para fazer um convite rápido para você participar com a gente da nossa próxima leitura coletiva aqui do canal. A gente escolheu já o título da nossa próxima leitura. Nós vamos ler juntos o maravilhoso Ana Karenina, do Liev Tolstói, retomando o clubinho do livro aqui do canal. Estou morrendo de saudade do clube do livro. A gente vai começar a nossa leitura conjunta agora, no mês de setembro. E para participar da nossa leitura coletiva aqui do nosso clube do livro, basta você ser um apoiador aqui do canal. Agora a gente está com essa campanha para apoio do canal aqui no Catarse. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Apoiando esse canal, você já concorre a sorteio de livros e participa com a gente também da nossa leitura coletiva. Olha, não é por nada não, mas quem participou da leitura coletiva de Guerra e Paz com a gente, quem participou das leituras coletivas do Conde de Monte Cristo, do Drácula, todo mundo se amarrou. Então a gente sabe fazer a leitura coletiva de maneira divertida e animada aqui nesse canal. Então eu convido você a ler com a gente o Ana Karenina. Eu nunca li, vai ser minha primeira leitura. Vou ler nessa edição aqui da COSAC, mas você pode ler na edição da Companhia das Letras, pode ler na edição da Editora 34, na editora que você tiver, na edição que aparecer aí para você. Se você quiser participar com a gente, vai ser muito legal. Eu estou super animado. Convido você a participar dessa leitura coletiva com a gente, que acho que vai ser muito boa. Ai, Guerra e Paz foi maravilhoso. Guerra e Paz é demais. Tolstói é fabuloso. Que autor chique, elegante, que delícia que é ler. É como ler uma novela deliciosa, muito bem escrita, mas investigando o ser humano, o universo. Cronograma. Nós vamos ler o Ana Karenina dividido em três partes. A gente vai fazer o nosso primeiro encontro agora, no fim de setembro. Então a gente tem todo o mês de setembro para ler a primeira parte do livro. A gente faz esse primeiro encontro no dia 28 de setembro, às 8 horas, uma quinta-feira, totalmente online. Segundo encontro em outubro, terceiro encontro em novembro. A gente tem aí três meses juntos de Clube do Livro para ler esse calhamaço maravilhoso. Vamos com a gente nesse romanção russo clássico dos clássicos. Te aguardo na nossa leitura coletiva de Ana Karenina. Seja um apoiador aqui do canal. Link aqui embaixo. Um beijo para todo mundo e até a próxima com a leitura de Ana Karenina. Até já!